Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o Chumpetron e galerinha, a Hi-Rez acaba de revelar informações muito importantes sobre o novo deus que vai chegar ao Smite e que vai ser apresentada amanhã durante uma live stream, então não esqueça de ativar o sininho deste canal, vai lá, clica em se inscrever, se você já é inscrito vai lá e ativa o sininho, coloca pra receber todas as notificações pra ficar de olho nos futuros vídeos que chegarem ao canal, estão soltando foguete aqui os flamenguistas. E também para receber a notificação da live stream, além do que eu ando postando códigos de baú de skins aí na parte de comunidade do canal, então você não quer perder, ativa esse sininho antes que você perca mais skins, mais vídeos, mais live streams e vem comigo. Vamos lá galerinha, Haendal, um olhar mais atento, foi postado pela Hi-Rez e a gente vai ler tudo bonitinho aqui, eu vou dar minha opinião enquanto eu leio, você vai deixar a sua opinião nos comentários desse vídeo, tá bom? E depois avalia aqui em cima, ó, tem uma enquetezinha pra você avaliar aqui em cima. Quem é Haendal nos deslizos de Asgard e Midgar? Olha, a malha de Midgar. Existe um deus com sentidos incomparáveis. Desse ponto de vista, ele vê e ouve assuntos importantes de todos os nove reis. Nove reis. É fofoqueiro ele, cara. Haendal construiu grande sabedoria a partir deste poder e vive na solidão para permanecer dedicado à sua causa, ou seja, fofocar. Impedir que invasores entrem em Asgard. Ah, já vai gravar fofoqueiro. Nossa visão. Haendal se encaixa perfeitamente no plano do Smite da sexta temporada. Ele traz muitas coisas que os jogadores do Smite não experimentaram recentemente. Seus visuais transmitem que, de um verdadeiro norueguês lendário, ele é um caçador físico e é altamente requisitado pela comunidade. Aí que começa a entrar uma polêmica. Pô, falaram caçador, mano. O cara tem mais pinta de guerreiro. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí. A mitologia e os temas desse deus tendem a se relacionar com a mecânica do jogo que envolve visão e percepção do mapa. Qual mecânica do jogo não envolve visão e percepção do mapa? Me explica, bom, bom, por favor. Haendal terá várias habilidades relacionadas às vantagens de visão do jogo. Ou seja, ele vai detectar inimigos de alguma forma com alguma habilidade. Fique tranquilo, ele vai ter uma vigia própria dele. Isso daí é bem óbvio. Isso não é suficiente para um kit completo de deus no smite. Então, entendemos esse tema para o de um personagem preciso. Alguém com essa habilidade certamente teria um objetivo perfeito. O que nos levou à classe Hunter, caçadora. Tá meio errado isso aí. Vai ser um caçador, mas não vai ser caçador. É tipo o Al-Kwang que é um mago, mas é um assassino? Ou de repente o Thor que é um assassino, mas é um guerreiro? É essas palhaçadas aí que a Hariaz gosta de fazer. Eu não sei por que não inventam uma classe guerreiro. Aí tem vários tipos de guerreiro. Aí tem um assassino, tem vários tipos de assassino. Assassino mago, assassino físico. Aí tem atirador. Aí põe vários tipos de atiradores. Não, tem que falar, ele é um caçador. Aí chega lá e ele não é um caçador. Ele é um caçador que na verdade é um guerreiro. E tem sabor de tamarindo, tá ligado? É um caçador com aparência de tamarindo e sabor de guerreiro. É tipo Chaves aí. As habilidades em Haendon se traduzem bem neste papel. Enquanto sua mitologia nos permite inspirar uma nova visão da classe caçadora. Vestindo armaduras mais pesadas e arremessando machados pesados. Ele fornece um papel tradicionalmente ágil. Se ele veste uma armadura pesada e arremessa machados pesados. Eu não acho que seja um personagem ágil. A não ser que ele realmente seja tipo... Sabe aquela coisa que é, mas não é? Entendeu? Tipo assim, você vê uma pedra. Você vê uma rocha gigante. Aí chega lá e isopor. Aí a rocha é leve. Você consegue carregar ela. Porque se ele veste uma armadura pesada e arremessa machados pesados... Ele não é ágil. Ele não fortalece um papel tradicionalmente ágil. É impossível. Tema. Vigilância, precisão e itens lendários. Highdown é um caçador que possui uma mecânica de visão única. Um novo tipo de cadeia básica de ataques. O lendário... Jalahor e o próprio Bifrost. É Jalahor. 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 Visuais. O brilhante. Armadura limpa, brilhante e ornamentada com claras inspirações nórdicas. Inclui espada, chifre e o uso do Bifrost. É um caçador que arremessa bachados e tem esbadas, que possui um givre e usa o berrante. Tá. Não deveria ser um caçador. Deveria ser um guerreiro. Poderia muito bem ser o primeiro guerreiro que pudesse arremessar alguma coisa no ataque básico. Poderia muito bem. Eu entenderia. Mas não. É um caçador. Tudo bem. Personalidade. Cordial. Caloroso e útil para seus aliados. Sério. E... Ring on round em combate. Perspectiva. Heindel é um protetor ou Asgard. E dos muitos segredos que ele contém, ele é visto como sábio e é altamente respeitado por outros deuses. Não vai ser respeitado porque vão descer a porrada nele, né? Todo mundo sabe que nesse jogo aqui não existe um deus respeitado. Todo mundo desrespeita a todo mundo. Até o Ganesha já levou porrada e já bateu em muita gente. Então não vai ser respeitado por nenhum outro deus. Pode ter certeza que o Loki vai matar ele. Até aquela porcaria do Toti vai dar porrada nele. Olha só que bizarro isso. Isso é uma coisa que não dá para entender na lore desse jogo, né? Porque o Zeus, por exemplo, era para ser um cara imponente, muito cabuloso, que ia chegar e falar Seus desgramado, eu estou aqui no céu, eu vou jogar raio em todo mundo. Mas não, Zeus morre para qualquer coisa. Qualquer coisa mata o Zeus. Eu sou uma piada para você, Raí. Eu sou uma piada. Persephone, rainha do submundo, procura manipular o Dresel para realizar seus planos. Seus objetivos não são necessariamente ruins, mas isso depende de quem você pergunta. Seu sonho é remover o poder dos deuses e, assim, proporcionar à humanidade mais controle sobre seu próprio destino. Ah, chegamos ao momento atual do Brasil. Ela se esforçou por anos para colocar este plano em ação, fornecendo uma distração elaborada para manter a Olimpos ocupada. Uma distração que Heindel verá através. Quando sua jornada chegar ao fim, ela vê Heindel parado no posto dele. Abastecendo, obviamente, né? Ele não fará nada para proteger Dresel. E a batalha final da Odisseia do Submundo em breve ocorrerá. Porra, gostei dessa lore aí, tá? Bem explicativa, parece novela da Record. Heindel será capaz de cumprir seu propósito? Veremos no próximo episódio. Ou será que essa nova ameaça encontrada será demais para igualar? A exploração visual de Heindel começou com um objetivo simples. Iconicamente, sem dúvida, nórdico. Obviamente, né? Porque os nórdicos fazem parte da porcaria dos nórdicos aqui dentro do jogo. Imagina se ele tivesse um visual meio egípcio, sendo nórdico. Não faria sentido, né? Tem que ter um negócio mesmo, machado, umas peles, umas runas, uns cabelos metrossexual. Eu não consigo entender. Os caras eram nórdicos, viviam lá no gelo, e matavam os bichos lá, os ursos, as cobras gigantes da vida lá. Mas tinha tempo para poder fazer os cabelinhos tudo bonitinhos, né? A barbinha também tudo bem cuidada, né? Nos desenhos dele. Não tem ninguém com as barbas feias e o cabelo todo espigaiado. Mas tudo bem, não tem problema. Se o jogo quer, né? Fazer o quê? Já faz muito tempo desde que um deus nórdico humano... E queríamos que ele exibisse uma combinação de características. Ele precisava representar os visuais mais essenciais do panteão, com peles, chifres e runas. Eu acabei de falar. E cabelos bem cuidados. Ele precisaria permanecer fiel à sua mitologia. Já não vai permanecer fiel à sua mitologia. Armadura brilhante e suas relíquias. Finalmente, acrescentamos a reviravolta de um caçador. É, ele tem que ser fiel à sua mitologia. Mas nós acrescentamos uma reviravolta de um caçador. Eu sou uma piata novamente? Se ele tem que ser fiel, ele tem que ser fiel. Se ele não tem que ser fiel, aí você pode acrescentar. Mas tudo bem. Novos armamentos e um peso mais leve. Assumem sua descrição histórica blindada. Eu vou repetir esse papel. Essa parte aqui, tá? Ele precisava representar os visuais mais essenciais do panteão. Como peles, chifres e runas. Ele precisaria permanecer fiel à sua mitologia. Precisaria... Ah, isso colocaram no passado. Armadura brilhante e suas relíquias. Finalmente, acrescentaram... É, isso daí é... Licença poética, liberdade artística é o nome disso daí, tá? Eu vou desenhar uma laranja, mas eu vou colocar nela aqui um... Uma aparência de maçã. Mas é uma laranja, tá, galera? Vocês podem ficar tranquilos. Aí tem aqui os conceptos, né? Como sempre, os conceptos são bem legais. Existem conceptos mais da hora. Olha, esse daqui, ó. Muito louco. Cabuloso, com armadura muito legal. Mas, obviamente, o design final provavelmente não vai ser o que a gente acha mais legal. É o que a equipe deles acha muito mais da hora, entendeu? E é isso aí. A gente vai ter que aceitar. Esses primeiros ataques exploraram uma série de diferentes estilos de armadura e estilos de cabeça. Tipo, cabeça humana, cabeça de prego, cabeça de bigorna, né? Fomos imediatamente atraídos pela armadura corporal da versão 1 e pela ideia do elmo mais completo. As próximas rodadas de concepção se concentraram nesses elementos, além de refinar suas armas. Aí tem ele aqui, né? Eu pensaria em Raidon em um cara um pouco mais bruto, mas tudo bem. Hoje em dia o cara tem que ser mais delicado mesmo. E aí tem aqui, né? O Berrant. O Berrant. Depois de algumas rodadas, tivemos nosso deus final. O processo correu bem com esse deus e todas as equipes ficaram bastante satisfeitas com o resultado. O que não quer dizer nada, tá? Porque se a equipe da Rarez ficou satisfeita com o resultado, pode saber que não é bom pro game, tá? Tudo que eles não gostarem é o que a gente vai gostar e que vai fazer sentido dentro do game. Mas se eles gostarem, tá errado. Alguns deuses passaram por reformulações muito grandes na fase inicial do conceito. Mas Raidon tinha uma visão artística clara que o levou diretamente ao sucesso. Semelante ao visual, o kit de Raidon também tinha um objetivo claro. Projetar um caçador que não pareça estereotipado. Ou seja, um caçador que não parece um caçador que no final das contas é um caçador que é guerreiro. Tá bom, Rarez. Ai meu Deus, vamos lá. Os jogadores compartilharam feedback sobre os caçadores se sentirem semelhantes. É porque eles são caçadores. Eles têm que ser semelhantes, né? Porque é um caçador, né? Então, ele tá dentro de uma classe. Então, por exemplo, se você tem uma classe dos cães. Se você vê um cão com uma cabeça de gato, talvez ele não seja exatamente um cão. Pode ser um gato que parece um cão, talvez. Ou uma raça híbrida. Existem cães semelhantes. Você pode ter um chihuahua e um pastor alemão, mas eles ainda são cães. A funcionalidade dos dois é parecida, tem. Então, talvez o caçador se pareça com outro caçador por isso. Porque ele tá na mesma classe, né? Então, é diferente do Al Kuang, que ele se parece um assassino, mas ele é um mago. Aí você se... Você para e compara o Al Kuang com o Poseidon, obviamente. Você vê que são dois seres totalmente diferentes, né? Mas... Eu sou uma piada, Hiren? Eu acho que eu sou uma piada. Ele geralmente contém uma habilidade de dano à distância, um auto-buff e alguma forma de mobilidade. Tentamos especificamente evitar essa combinação no Reindor. Sabe o Aloron? Vocês conhecem o Aloron, né? Ele possui uma habilidade de dano à distância, Ele possui um buff e uma forma de mobilidade. Que, na verdade, não é uma forma de mobilidade. Mas parece uma forma de mobilidade. E ele é um mago. Eu sou uma piada, novamente? Os recursos de jogabilidade exclusivos do Hiren são... Seus ataques básicos têm um tempo de animação mais longo e maior escala de dano. Esses ataques giram entre cutelos à distância, Contra um único alvo de dano maior, Seguindo uma cadeia AAB. Suas estatísticas básicas estão do lado do ataque para os caçadores, Ou semelhante ao extremo inferior dos guerreiros. É um personagem livre, tá? Se não ficou claro pra você. Ele não tem nenhuma habilidade que aumenta temporariamente sua velocidade ou poder de ataque. Pode obter visão de áreas do mapa de outras maneiras que não as... Enfermaria. Que porra é essa, né? A tradução tá totalmente bugada. Até três das suas habilidades podem lhe conceder bônus de visão. É a vigia que ele vai ter própria dele ali. E algumas podem até ver inimigos furtivos. Tem uma habilidade de movimento, Mas que requer planejamento e funções, Diferente de qualquer outra habilidade do Smite. Ele vai ter buracos de minhoca. Minha opinião, tá bom? Buraco de minhoca é quando você pode entrar aqui no ponto A e sair no ponto B em outro lugar, tá? Ele vai usar ByFrust pra isso. Uma ultimate que apresenta novas tecnologias e visuais para criar uma experiência única. Ou seja, teremos uma nova Smart TV 79 polegadas que vai acessar o servidor da NASA. Novas tecnologias. Especialmente para o inimigo atingido por ele. Vai banir o inimigo pro Quinto dos Infernos com a ByFrust. Pode ter certeza. Como caçador, esse deus deve desempenhar o papel de transportar o que tradicionalmente significa dual lane. Mas também pode significar meio. O final da sexta temporada mudou os deuses para muitos lugares diferentes. Mas o 7.1 espera restaurá-los de volta a uma pista dupla. E desencorajar fortemente as invasões. Você que faz inveja de Hércules, Devil 1, eu sei que você é demente. Que requer ali de cuidados médicos e toma remédio. Mas fique bem claro, isso não serve pra nada. E na próxima temporada, além de servir pra nada, não vai ter nem como fazer essa merda. Haindon terá pouco tempo na meta atual antes da próxima temporada. E estamos ansiosos para ver seus jogadores se adaptarem às mudanças. O Vigilante verá suas ações antes de executá-las. Ele será um inimigo formidável em qualquer encontro individual ou em equipe. Mesmo que você consiga surpreendê-lo, os jogadores... Surpreendê-lo, ponto. Desculpa. Os jogadores caçadores estão famintos por um novo desafio. E Haindon lhes dará a chance de provar a si mesmos. E temos aqui a arte final do Haindon em seu card ou Splash Arts. Então vamos por parte aqui, galera. Haindon vai ser um caçador híbrido, barra guerreiro. Vai ter habilidade de locomoção. Não sabemos se vai ser um teleporte. Acredito que seja um buraco de minhoca, um teleporte. Ele vai ter condições de dar dano à distância. Ele vai ter uma vigia, uma forma de encontrar inimigos, de ver inimigos pelo mapa. Inclusive inimigos furtivos. E é isso que a gente sabe sobre ele até o momento, tá? Amanhã às 17 horas tem live stream aqui no canal. Onde a gente vai ver ao vivo o personagem. Então vão ter todas as reações, reações verdadeiras. Vendo pela primeira vez. Fazendo análises iniciais deste personagem. E eu aguardo vocês aqui às 17 horas. Ativa o sininho. Deixe nos comentários a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui.